Fala, cambado! Eu sou o Rodrigo Giacomo e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, nós vamos fazer um bagunho fácil. É fácil, é uma cestinha de novo. Você lembra, a gente já fez a capucheta lá no passado, vou deixar o link aqui em cima. Hoje a gente vai fazer uma cestinha de mortadela com ovo e, meu, ovo e bacon. Enfim, não tem como ficar ruim. Pra você que tá com essa frescalhação de fazer dieta low carb, né? Você é desculpa pra comer a mistura só. Não quer comer o arroz, come só o bife, fala que é dieta low carb. Mas eu vou te ajudar, porque aqui, fião, a gente ajuda os inscritos. Então, primeiro, dá uma olhadinha no que você vai precisar. E agora que você já viu, vamos começar porque é muito fácil, ó. Pega as fatias de mortadelinha, coloca numa forminha de cupcake ou naquelas formas de empada que você tiver. É, que também funciona. Ó, é isso aqui. Vai ficar parecendo um bagulho mais desbeiçado. E aí, dá uma ajeitada aqui. Tenta não furar a fatia de mortadela pra não vazar muito ovo pra baixo. A ideia é que o ovo fique contido aqui dentro da mortadelinha. Lembra das aulas de conjunto? Conjunto contém e o número tal está contido no conjunto? Aqui também é. É, é as aulas que eu dou pro Bruno lá, que às vezes a gente precisa ensinar umas coisas dessas. Não, nada a ver, irmão. Então, ó, faz em todas as suas forminhas que você tiver aí. Coloca as mortadelinhas. E, cara, vai ser muito fácil, muito rápido e bom demais pra comer junto com a cerveja. E pra você que tá com essa frescurinha de low carb. Aí vai vir nem maiana. Ai, não é frescura, é provado cientificamente. Tira o meu macarrão e o meu arroz, você vai querer ver o bravo, hein? Ó, pega o ovo. Ah, Godzilla, você não vai quebrar num potinho. E se o ovo estiver podre, a gente vai sentir o cheiro e vocês vão ver se estiver podre. Aqui é com emoção, fião. Ó, quebra o ovinho, opa, aqui dentro. Se liga, não vai dar pra ver? Acho que não vai dar pra ver. Mas tudo bem, você vê com aquela câmera. Ó, cada mortadelinha, cada cestinha vai ganhar um zoiudo. Ah, vai sair cara a receita, puta que pariu, meu filho. É mortadela e ovo. Se fosse tomate ainda, o tomate tá caro pra caralho. Mas nem tomate vai. E ó, essa daqui não é da série, mas poderia muito ser da série cozinha básica para idiotas ou universitários. Isso aqui quebra um gaio, fião. Chega da balada. De madrugada na república. E não tem o que fazer, acho a mortadela meio velha, meio cansada. Tem um zoião lá, que aí se tiver meio... Se tiver muito tempo na geladeira, você quebra num pote também. Que aí pode dar ruim. Isso aqui, ó. Sal e pimenta. Salzinho no zoiudo. Pimenta do rênio. O tanto que você gostar. E cheiro verde. Ah, gordzila, posso pôr coentro? Eu já falei que você morra. Não vai, não precisa pôr coentro. Ai, tudo isso de cheiro verde? Tudo isso de cheiro verde. Ai, vai queimar no forno. Vai pro inferno. A receita é minha. Você copia se quiser. Se não quiser copiar, faz do seu jeito. Tô aqui dando ideia pra você. E agora, você pega uns tequinhos de bacon. Uns bacon, bota em cima aqui, ó. Dentro da sua cesta. Olha que beleza. Quanto de bacon, quanto couber. Quanto você quiser, quanto você gostar. Ó, vai ficar bom esse trem. E agora, forno. Quanto tempo de forno? Até o ovo ficar no ponto que você quiser. Essa receita é aquela receita mais de vagabundo que tem. Que você faz tudo do jeito que você quiser. Coloca uns 15 minutinhos de forno, vai. Aí você vê o ponto do ovo. Se tiver do ponto que você gosta, você tira. Ah, ficou muito passado. Eu vou mostrar pra vocês depois. O esquema é esse aqui, ó. Fica a nossa cestinha de mortadela. A mortadela vai dar aquela tostada por cima. Vai ficar delícia. Então, vamos tomar uma. Levar pro forno. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, não saírem não. Vem, Godzilla. Que você não repete de ano. E é isso, cambada. Se liga. Será? Eu vou me queimar. Então, vou pegar um gualdana. Tá quente. Se liga. Aqui. A mortadela tostou por cima. O ovinho cozinhou. E meu, tá um cheiro animal. O que eu fiz que eu não tinha falado pra vocês? Depois de 15 minutos, eu coloquei um pouquinho de queijo parmesão ralado em cima e deixei mais 5. Pra chegar no ponto. E agora a gente vai colocar num prato. E meu, vamos ver se desgruda. Oh, show. Pega uma forma de cupcake aí, que seja, né? Com teflon, com esses negócios que dá câncer aí. Porque esses negócios devem dar câncer essa porra. Ou unta pra poder desgrudar facinha. Apesar da mortadela ter bastante gordura, vai soltar um pouco da gordura do bacon. Mas o ovo, se pegar embaixo, fodeu. E meu, olha aqui. Se liga como ficou bom. Agora, eu vou tirar a nossa forma aqui. Nós vamos experimentar. Que eu tô salivando. Eu tô morrendo de fome. Meu, agora, né? Oh, meu. Se liga. Nessa cestinha de mortadela com ovo e bacon, fião. Vamos comer, queimar a boca, porque vai tá quente. Ó, vinte minutinhos. Meu, fica animal. Animal. Puta merda. Então, você que tá aí com dieta low carb, ou que é fresco mesmo, não quer comer pão, faz. Proteína e gordura, fião. Tem coisa melhor? Hum. Tá maluco, ó. Facinho de fazer. Não requer prática. Nem tão pouco habilidade. Então, você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Vem, Gordzilla, que você não repete de ano. E, ó, lembrando que tem receita aqui do lado. Que eu vou deixar de comida, de bebida. Eu vou deixar a nossa capucheta aí da infância perdida, que é um vídeo lá do começo do canal. Assiste lá, hein? Clica lá, assiste, deixa o like. Se não assistiu ainda, deixa o like lá também. E, se não é inscrito, se inscreve aqui na cabecinha do Gordzilla. E, meu, eu vou comer mais, porque, ó, tem um monte. Então, vem com a gente, que, meu, só tem coisa boa. E, meu, eu vou comer mais.